Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas diferentes de fazer os seus próprios vasos na sua casa. Fica aí no vídeo para ver como é que se faz. Bora para o vídeo! Aqui eu começo misturando a massa e a medida é duas partes de areia fina para uma parte de cimento. Como eu não sei a quantidade que eu vou usar, eu vou misturando e testando. Eu uso um misturador para facilitar, mas se você não tiver, pode mexer com uma colher de pedreiro mesmo. Essa aqui é a consistência da massa. Esse aqui é um balde de 18 litros que tinha massa acrílica dentro. Eu vou passar óleo de cozinha para desformar com mais facilidade depois. Aqui eu tenho um balde cônico que também deve sair com facilidade depois. É importante que as paredes e o fundo tenham uma base de pelo menos 4 cm. Assim vai ficar bem forte e esse vaso vai ter um tamanho médio. Eu despejo a massa que eu fiz e coloco o balde menor dentro. Assim eu tenho uma noção de quanta massa ainda vai faltar. Pronto! Agora ficou na altura que eu queria. Para esse balde ficar parado aí embaixo, eu vou ter que colocar um peso em cima dele. Eu vou colocando tijolos até que ele fique no lugar. Depois disso, é só centralizar e colocar no nível. Três dias depois, eu vou retirar o balde de cimento e preencher com água. Assim a secagem vai ser bem lenta e o nosso vaso vai ficar bem resistente. Deixei dois dias com água dentro e para desformar, você vira o balde de ponta cabeça que ele deve sair com facilidade. Agora é deixar secar completamente na sombra. Como eu não fiz o furo antes, eu vou fazer agora. É normal ficar um pouco de cimento solto em cima, então nós vamos tirar tudo que estiver soltando do vaso. Vaso livre de poeira, chegou a hora de impermeabilizar. Aqui eu vou usar a boa e velha Smart Resina. Com um pincel, a gente aplica 3D mãos. Você vai gastar mais ou menos uns 50ml de Smart Resina por vaso desse tamanho. Para dar um detalhe a mais, eu vou pintar uma faixa ao redor da parte de cima. E aqui eu estou usando tinta acrílica normal. E está pronto o nosso vaso de concreto à vista. Agora vamos para a segunda ideia. Nós vamos misturar a nossa argamassa. Essa argamassa aqui é a AC1. Você encontra em qualquer material de construção. Um saco de 20kg, rende 3 vasos desse tamanho e custa 12 reais apenas o saco. Aqui eu tenho um vaso plástico. Ele me custou 15 reais e vai me servir como molde. Eu vou passar no Zinger Punch para desformar mais fácil depois. Você também pode usar óleo de cozinha que dá certo também. Bora despejar a argamassa. Coloque até chegar no meio. Depois eu uso um balde que eu tenho aqui para fazer o lugar onde vai a planta. Coloque a água para ele ter peso e não ficar subindo. Centralize bem e coloque mais um peso em cima. Tem que ficar bem nivelado dessa forma aqui. Deixe secar por uns 5 dias e para soltar mais fácil, vamos colocar água quente. Essa parte de fora soltou bem fácil. Já a parte de dentro eu tive um pouco mais de dificuldade, mas soltou também. Fica um vaso bem resistente e você pode usar os moldes quantas vezes quiser. Qualquer balde pode servir como um molde para você criar os seus vasos. Deixe secar até sair toda a umidade. Agora eu vou fazer o furo para a água escorrer. Para deixar o nosso vaso impermeável, eu vou aplicar duas demôncias de marchesina antes da pintura. Aplique na parte de dentro também. Agora eu vou pintar a parte de cima e a parte de baixo com a cor óculos. Na parte do meio eu vou usar a cor branca mesmo. E está pronto o segundo vaso. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!